Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios, tenha todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover as montanhas, se não tiver amor, nada serei. O amor jamais terá fim. Um dia o amor se apresentou, foi chegando com seu suave dinamismo e encanto. Aos poucos foi tomando conta de suas vidas e iluminou o caminho. E os envolveu com o fascínio da ternura. Seus gestos e anseios espalharam sementes de alegria e paz, fazendo florescer sentimentos ternos, carregados de vida e sonhos. O amor cresceu e pediu resposta mais profunda e definitiva. E esse amor nos conduziu até aqui. Eu amo aprender diariamente com você, afinal, você é uma enciclopédia em forma de ser humano. Eu amo quando prometemos fazer dieta de manhã e à noite pedimos um McDonald's. Eu amo também quando você abre um vinho em plena quarta-feira para brindarmos a vida. Eu amo que você respeite o nosso combinado de não continuar assistindo série quando eu durmo. por ter paciência comigo e com a gente, por ser calmaria no meio da tempestade e por fazer planos para o nosso futuro e nunca, nunca duvidar da gente. Que as nossas mãos nunca se soltem e que mesmo velhinha, com a pele recetada, eu continuarei passando meus pés suados em você. Obrigada por me escolher. Te amo. Meu amor, em exatos três anos, Deus nos deu uma oportunidade. Finalmente estávamos no lugar certo e na hora certa. O que deveria ter sido um beijo de adeus se tornou o primeiro do resto das nossas vidas. Depois daquele dia, nem a maior pandemia de todos os tempos, nem a distância, nem os pequenos contratempos do dia a dia conseguiram nos distanciar. Muito pelo contrário, a cada novo desafio ficávamos mais fortes. Eu poderia ter todas as coisas do mundo. Todo o dinheiro do mundo, todo o poder, toda a fama e toda a beleza, mas se eu não tivesse o seu amor, eu não seria nada. Não pode, não. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL